E aí, galera do Me Salva! Nessa aula de Química Inorgânica, a gente vai fazer alguns exercícios sobre nomenclatura de sais. Começando pelo mais simples de todos, que é o sal sem oxigênio. O sai sem oxigênio, a gente dá o nome como o ânion, que é a parte negativa, com a terminação eto, de, e aí o nome do cátion, que é a parte positiva. Então, o nome vai ficar sulfeto, terminação eto, sempre lembrando que enxofre não é enxofreto, é sulfeto, de sulfur, que é o nome do enxofre, de, e aí o nome da parte positiva, que é o cátion, que nesse caso é o cálcio. Esse é o primeiro exercício. Agora, vamos para o segundo exercício, que aí já é um pouquinho mais complicado, porque é um sal que tem oxigênio. Os sais que têm oxigênio, a gente tem que ver o nox. Para ver o nox, é fazer o chiqueirinho. O primeiro chiqueirinho que a gente vai fazer é para descobrir o nox de toda essa parte negativa, que é o nosso ânion. A gente sabe que o resultado tem que dar zero. A gente também sabe que o Na tem o nox mais 1, porque é do grupo 1 da tabela periódica. Como só tem um sódio, mais 1. Para dar zero, menos 1. Então, a gente sabe que o nox desse nosso ânion é menos 1. Aí, a gente vai partir para o segundo chiqueirinho, que é para descobrir como a gente vai dar a nomenclatura dessa parte negativa. Então, NO₃ menos 1. Fazendo o chiqueirinho, a gente vai separar os dois elementos e igualar a menos 1, que é o nox desse meu ânion. O oxigênio, a gente sabe que tem o nox menos 2. Menos 2 vezes 3, porque tem 3 oxigênios, menos 6. Para dar menos 1, falta o quê? Mais 5. E aí, a gente sabe que o nox do nitrogênio, nesse caso, é mais 5. O nitrogênio tem dois nox. Tem o nox mais 5 e o nox mais 3. No sais, as terminações vão ser as seguintes. Quando for o nox maior, aí vai ser ato. E quando for o menor, vai ser ito. Nesse caso, é mais 5, que é o nox maior. Então, a terminação do nosso ânion vai ser ato. O nosso ânion aqui é feito de nitrogênio. Então, nitrato, D, e aí o nosso cátion, sódio. Certo? Próximo exercício. É um sal misto. Por que misto? Porque ele tem duas partes positivas. Nesse caso, são dois elementos que a gente sabe o nox. Mais 1 e mais 1. Então, aqui a gente vai considerar um nox mais 2 de toda essa parte. E aí, a gente vai fazer o chiqueirinho aqui, para toda a parte negativa. Mais 2, porque eu tenho só uma parte positiva. para dar zero, menos 2. Então, o nox vai ser menos 2. Aí, a gente vai separar a nossa parte negativa toda e fazer o outro chiqueirinho. Nesse chiqueirinho, a gente vai igualar a menos 2, que é o nox do nosso ânion. Oxigênio, sabemos que é menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Para dar menos 2, falta mais 6. Então, a gente sabe que o nox do enxofre, nesse caso, vai ser mais 6. O enxofre tem dois nox, mais 6 e mais 4. Nesse caso, é mais 6, que é o ato, que é o maior. Então, voltando lá para a nomenclatura do sal. Sabemos já a terminação da parte negativa. Sulfato, termina com ato. D. E aí, a gente vai dar o nome da nossa parte positiva, que é o nosso cátion. de sódio, que é o Na, e potássio, que é o K. Está aí o nome desse sal. Sulfato de sódio e potássio. Por último, um exemplo com água, que é um sal hidratado. Primeiro, a gente vai dar o nome do sal, para depois pensar na água. O nome do sal é o mesmo esquema. O SO₄, nós já sabemos que tem o nox menos 2, porque a gente fez no exercício anterior. E o cobre, a gente não sabe, porque ele tem dois nox. O cobre tem o nox mais 2 e mais 1. Nesse caso, que é a parte positiva, ou seja, o cátion, aí a terminação do nome vai ser ico e oso, que nem lá nos ácidos e nas bases. O ico para o nox que for maior e o oso para o nox que for menor. Então, vamos fazer aqui o chiqueirinho. O chiqueirinho sempre tem que dar zero quando for toda essa substância. Já sabemos o nox da parte negativa, que é menos 2. Como só tem uma parte negativa, é menos 2. Para dar zero, mais 2. E aí, a gente descobriu que o nox do cobre é mais 2. Nox mais 2 é o maior nox, ou seja, vai terminar com ico. Aí, a gente vai fazer a nomenclatura do sal. Sabemos já que o enxofre aqui é mais 6, pelo exercício anterior. Então, é ato a terminação. Vai ser, então, o sulfato, ato da parte, porque é o nox maior do enxofre, D, e aí o cobre é o maior. Então, cobre, 2, ou sulfato cúprico. Cúprico, porque é o maior. Então, a terminação ico. E ato, porque é o maior, o enxofre. Certo? Então, sempre cuidar que quando for o ânion, vai terminar com ato e ito. E o cátion vai terminar com ico e oso. Certo? Vou fazer aqui, para finalizar para vocês, uma tabelinha para a gente lembrar de todos esses elementos. Então, quando não tem, sem oxigênio, vai terminar com eto. Com oxigênio, vai terminar a primeira parte, ou seja, o ânion, com ato ou ito. E a segunda parte, ou seja, o cátion, com ico e oso. Sempre lembrando que ato é o maior, ito é o menor. Ico é o maior e oso é o menor. E é isso aí, gente. Essa foi a aula de exercícios de nomenclatura de sais. Nas próximas aulas, a gente vê mais um pouco sobre essa função inorgânica. Tchau! 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 Obrigado.